E digamos que esta embarcação vai viajar com parada somente na Alemanha. Este Grand Chef já é o zero e vezeiro aqui desse espaço gourmet, nosso querido e pessoal amigo, talentosíssimo, e eu sócio proprietário de um dos mais tradicionais restaurantes alemães da cidade, que é o Windruck. E ele cultiva as suas origens, e aqui tenho até que me orgulhar também, porque as minhas origens também são germânicas. E depois de mais de 50 anos de tradição, o restaurante Windruck ocupa um enorme chalé em estilo alpino, lá em Moema. E o prato de hoje, claro, vai ter sotaque alemão, com as maravilhas preparadas pelo nosso parceiro e querido amigo, o Grand Chef, Francisco Krieger. Chico, que bom que você está aqui, meu irmão. Querido Rony. Você está meio abandonou, você está mais magrinho, sabia? É mesmo, como vai? Um pouquinho menos, é, equilibrando um pouquinho o tempo, né? Oh, meu Deus do céu. Olha o mise en place que o cara fez. Olha que coisa mania, estou apaixonado pela sobremesa também, né? Pois é, querido Rony, hoje eu vim aqui no seu programa, primeiro obrigado por, e o prazer de poder estar aqui. Prazer é mesmo! E nós, então, hoje vamos preparar aqui para você, para os seus convidados, uma páprica schnitzel, com molho de páprica, bolinhos de batata, né? Então, bem tradicional alemão, um filé empanado, com aquele, com os bolinhos de batata também, tradicional alemão, e aquele molho gostoso que é feito do suco da carne, né? Com pimentão, com colorau, com páprica picante, né? Um molho bastante saboroso que, em média, leva dois dias para a gente terminar de fazer, né? Para poder apurar, para poder fazer a redução. Exato. E de sobremesa, Rony, eu pensei, então... Presta atenção na sobremesa! Pensei que você fosse gostar, fiz uma pera recheada, com açúcar, canela, uva passas e uma bola de sorvete, né? Então, essa pera eu assei no forno, por um período de aproximadamente 40, 50 minutos, você vai testando para ver aí a temperatura do seu forno em casa, né? E eu, particularmente, gosto muito e fiquei muito feliz de poder vir e fazer esta pera hoje também para vocês. Obrigado, querido. A minha pergunta fica a seguinte, como é que um restaurante com mais de 50 anos de tradição se mantém tão fiel à sua clientela? Pois é, Rony, é uma coisa importante, né? Nós, a tradição, né? A tradição, algo assim, forte, porque não é algo que acontece do dia para o outro. Então, eu acho que a persistência, né? A manutenção, ser simpático aos clientes, tentar servir bem ao cliente, né? Imaginando sempre que ele veio hoje, mas que você quer que ele volte amanhã. E nesse sentido, graças a Deus, agradeço, se você me permite, toda a nossa clientela, nós temos, então, por vezes, a mesma mesa, nós temos ali quatro gerações. Que coisa bonita, né? Então, temos avós, temos pais, temos filhos, temos netos. É naquela mesa de canto, muitas vezes naquele sofá e que vem. E diria também, muitas vezes, eles não usam o cardápio. Eles vêm por aquele prato definido, que graças a Deus, a gente precisa realmente trabalhar na qualidade dos produtos, manter a tradição, não mudar a receita. E eles vêm a fim de comer aquele prato que comeram o outro dia, que foi na primeira, na segunda, na terceira geração. Isso nos deixa muito orgulhosos, muito felizes. A mim também. Obrigado, Chico. Olha, eu quero agradecer muito a presença do nosso querido amigo, Francisco Krieger. Sim. Ele assina a cozinha do restaurante Venduc. Onde fica? Fica na Alameda Arapanés, 1400, moleza. Alameda Arapanés, 1400 e Moema. O telefone dele é o 5044-2040, ou seja, 5044-2040 ou 5044-64-63. É fácil demais. Ou então, www.venduc.com.br. Muito obrigado. Obrigado, querido Marcos. Todos serão bem-vindos, né? E sempre muitos beijos e abraços a você. Obrigado, Chico. O seu clube é imenso, infinito. Obrigado, querido. Obrigado. Viu só, hoje nós vamos até o leste europeu. Para onde é que será que nós vamos no próximo programa? Porque com os mestres da gastronomia é assim. Cada dia, uma viagem diferente e cheia de sabor. Eu diria, febre de adão, sexta-feira. Você quer convite melhor? Mas, pô, você não está sozinho? Não consegue uma companhia bacana? Então, fica aí mesmo, porque você é um fortíssimo candidato ao conselheiro sentimental. No próximo bloco, seu coração vai saltar de alegria e vai ficar confiante com as dicas infalíveis do nosso profissionais. Ouça a voz do coração. Nada de mudar de canal. Raté a voz do coração. Não. E aí